Um tremor atingiu a região sudoeste do Amazonas, principalmente o município de Eirunepé. A repórter Marquilze Pereira tem os detalhes. Marcela, apesar do tremor ter atingido 4,6 na escala de magnitude e ser considerado um tremor mediano pelos especialistas, ele não foi sentido pela população dos municípios que ficam na região sudoeste do Amazonas e muito menos aqui na capital. Mas esses tremores são comuns nessa época do ano, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Esses terremotos são bastante frequentes naquela região. Em toda a borda da placa sul-americana, esses tremores ocorrem todos os dias, em diversas intensidades. Uns se sentem mais e outros quase não se sentem. Exatamente, uns são perceptíveis e outros praticamente imperceptíveis. Marquilze Pereira, para o Jornal em Tempo. Na tarde de hoje, um homem frustrou um assalto em uma casa no Parque 10. Durante a troca de tiros com os bandidos, um assaltante morreu. A tentativa de assalto foi nesta casa, na rua Kumamoto, conjunto Jardim Oriente. A ação dos bandidos durou cerca de 40 minutos. Uma moradora percebeu uma movimentação estranha e avisou ao proprietário. Como é que eu vou ficar calmo numa situação dessa? Minha casa sendo arrombada, o bandido dentro de casa, eu pedindo ajuda de dentro de casa e ela pedindo para mim ficar calmo. A primeira vez, até carro levaram. Carro, tudo de dentro da casa. Segunda vez também, agora na terceira iam levar. Vocês não podem entrar. Mas lá dentro já está tudo pronto para levar. Televisão arrancada da parede, joia, roupa, sapato, tudo nas malas já pronto para levar. Os assaltantes estavam dentro da casa quando um carro passou e o motorista percebeu que se tratava de um roubo. Foi quando ele decidiu impedir e atirou. Foi quando as pessoas que estavam dentro da residência, os ladrões, começaram a atirar na pessoa que estava fora. E o rapaz que estava fora revidou. Foi quando um deles que foi para cima do moço que estava na rua atirando e o bandido veio para cima atirando. Foi quando foi alvejado um dos assaltantes. Um assaltante foi atingido e morreu no local. Um fugiu em um carro que estava parado na frente da casa e os outros dois pularam o muro e escaparam. A polícia ainda não sabe informar o que os criminosos levaram e o caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Você vai conhecer agora uma dupla que tem se destacado no atletismo. Eles estão entre os melhores do país e olha, tem muito em comum. Pedro Gil, um atleta de velocidade e explosão. Já Pedro Henrique, muita impulsão e força. Dois atletas e várias semelhanças que vão além do mesmo nome. Os Pedros são considerados referências do atletismo aqui no Amazonas. Gil corre os 100 metros livres. No ranking nacional é o segundo melhor da categoria até 17 anos. Já o Pedro Henrique é lançador de dardos. E ele também é considerado o segundo melhor atleta do Brasil na categoria menores. E o que não falta a ele são bons resultados. Fui campeão brasileiro interclubes, campeão e recordista norte-nordeste dos 100 e 200 metros. Fui vice-campeão brasileiro interseleções e campeão brasileiro de jogos escolares da juventude. O norte-nordeste foi terceiro, campeonato brasileiro interseleções foi segundo. Escolar agora, o brasileiro escolar foi quarto. As semelhanças não param por aí. Os dois moram juntos no alojamento da Vila Olímpica de Manaus. E deixaram a família para trás para se dedicarem ao esporte. É difícil. Acho que hoje o problema maior que eu enfrento é a distância da família. Mas a gente tem que superar, né cara? Esse tipo de coisa faz parte da vida. Natural de Marabá, no Pará, Pedro Gil chegou por aqui há dois anos. E foi o professor Roberto bater o olho no garoto para perceber que ele tinha qualidade. Ele tem uma velocidade mesmo muito boa, né? Um biomecânico muito boa para a prova. Tem o joelho alto, né? Com atenção bem boa, bem apurada, né? E é um menino que tem chegada. A saída de bloco dele é muito boa. Hoje no Brasil, os próprios treinadores hoje, acho fantástica a saída dele. Já o outro, Pedro, é natural de Parintins. Chegou por aqui em janeiro. Ele veio para a capital em busca de um centro de treinamento melhor. Desde lá, treina todos os dias para melhorar as marcas. Juntos, esses atletas acolhidos aqui em Manaus carregam sonhos parecidos. Foco na Olimpíada 2020 e se Deus quiser representar o Brasil lá. Todo sonho do atleta aqui é estar numa Olimpíada ou ser o número um do Mundial. Além disso, os dois representam a seleção brasileira de atletismo. Eles viajam hoje para disputar o Sul-Americano de Menores na Colômbia, que será no próximo dia 29 de novembro. Essa será a última competição desse ano. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho